Estamos aqui com a professora Sueli no nono workshop de editoração científica da ABEC. A ABEC é uma sociedade bem antiga e ela sempre foi comandada por pessoas visionárias que imaginaram que o Brasil um dia ia ter muitas revistas. Nós somos pioneiros no mundo em acesso aberto. Eu acho que se deve a ABEC, se deve a Cielo, que desde o início trouxe as revistas de acesso aberto. Isso é uma coisa muito importante. E esses encontros são muito, mas muito importantes para nós todos. Porque a gente vem aqui e aprende muito porque ele é multiprofissional. Eu já falei isso antes, mas repito agora. Todo ambiente que seja multiprofissional, ele é rico. E aqui, eu venho em todos os eventos da ABEC e tenho um grande prazer em pertencer a essa sociedade, em participar da sociedade, em expor as minhas ideias e ouvir as ideias dos colegas. Nós temos gente muito mais experiente. O Barra Vieira é um exemplo para nós todos, com a sua revista e com o seu amor pela ABEC. Então, eu acho que o profissional, ele tem que ter amor às coisas que ele gosta. E que ele tem que ter amor, realmente, pela universidade, pela sociedade a que ele pertence, pela revista que, eventualmente, ele seja autor, seja revisor, seja editor, seja editor associado, ou seja um funcionário da revista. Eu vejo assim, eu uso muito essa expressão, a gente tem que ter amor ao que faz. E eu vou citar aqui uma frase da Madre Teresa de Calcutá, agora santificada, né? E eu tenho, assim, muita fé na Madre Teresa de Calcutá, porque ela é uma pessoa do bem. Uma vez, no início da AIDS, ela estava em Nova York e ela conseguiu lá um barracão para pôr os aidéticos coitados lá, que morriam um atrás do outro, para dar pelo menos um pouco de paz, que fosse de espírito, no fim das suas vidas. E um dia ela convidou um banqueiro rico para ir lá, para que pudesse conseguir recursos para poder fazer o bem para esses coitados. E o banqueiro falou para ela, Madre Teresa, eu não faria o que a senhora faz por dinheiro nenhum. E ela respondeu, eu também não, faço-o por amor. Então, por favor, sócios da ABEC, diretores, professores, professores, vocês que estão envolvidos com divulgação científica, tenham amor por aquilo que vocês fazem. Isso vai ser bom para você, melhor para os outros, mas você vai se sentir muito satisfeito.